Ai socorro, pitbull atacando minha mão, pai pegou essa língua gostosa, essa língua gostosa papai judio, e agora? E agora? Vamos filmar o bocão? Socorro, socorro, olha o tamanho da baba, que lindo de papai, é, pode morder o pai não sei de nada também, pode morder a mão do pai, morde, 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 tá doido pra pegar, ai meu Deus do céu, me ajuda Deus, Devagarzinho o pai faz coisas né, é devagar sempre, é devagar, é devagar, é devagar que a Grace tá cavando, todo mundo só tá vendo, só tá olhando, tu tá olhando cabra, cabra do sofado, olha lá, ela vai cavar pra ela deitar, você entende isso? Não é pra tu não fogadão, é, fogadão, olha lá, pega o gato lá então, Grace, olha, será que cava? Tem a geladinha, papai, achei o osso lá embaixo, certeza, tem uns bonitos que ficam enterrando, olha lá, olha lá, Grace, 10 mesinhos, Grace, o Maio, ai que gostoso pai, eu quero deitar no gelado pai, olha isso, olha isso, olha isso, ai que linda, a barra de chocolate já é transparente na terra vermelha, vai camuflar, Olha, mostra, mostra, pisa e derruba tudo, mostra, hein, mostra, jogantão, dá um beijo papai então, eita, beijo, ó, beijo papai, beijo, beijo, beijo papai, Grace, vai tomar o lugar dela, o Ita é folgado, ó pai, não quer cavar não, só quer chegar deitando, solta um peidão na cara dela pelo jeito, solta um peidão na cara dela pelo jeito, olha lá, os três na frente estão, Solta, tchau, então o pai vai embora, tchau, pode ir embora, pode, tchau então Ita, tchau, você vai com o pai, quer ir com o pai, chora então, chora, chora, chora pra você ir com o pai, vamos então, Grace, tchau Grace, tchau, Olha lá, pega, o celular não ajuda a tirar foto cara, a hora certa de bater a foto, olha lá, olha lá, sozinho com o braço com muleta não dá cara, sem choro, pega então, vai, more, pneu, ó pneu, aqui tem vozeirão cara, não adianta, domina só assim no vozeirão, né viu, Olha lá, Grace, olha lá, Grace, ah, Grace, gostoso pai, gostoso, tem a filada pai, olha, parece tatu, ó o cimento, cimento, Liz, vassoura, Liz, ó a vassoura, quer a vassoura, hã, vassoura, more, vassoura, come on boy, come on girl, ó, tchau então, vamos pegar a vassoura então, vamos pegar a vassoura, Olha a mágica que aconteceu, criança, pior que eu tenho que encostar na parede, senão não vou aguentar, a vassourinha da Charlize e Grace, pior que tá muito calor pra pegar a vassoura, né filho, tá vendo, eu não vou explorar meus cachorros, já são, sei que tá muito calor, vou botar eles pra correr, pra cansar, a Liz vem, é um bichão, tem uma pegada de pit que você tá doido cara, ó, vassoura, Liz, ó Liz, ó, more, ó aí more, vassourinha, Ó, ó, será que vem? Olha, troca um osso por uma vassoura, meu Deus do céu, Grace, vai machucar a cabo, sem pular, não, vai só tá mostrando, tá calor pra brincar hoje, tá calor demais, a vassourinha, a vassourinha, a vassourinha, ó, pegou a vassourinha, olha, cê tá doido, olha a mancha dos ossos, uh, 10 meizinhos, rapaz do céu, onde vai parar uma canela dessa? Ui, ó, quase pegou, ó lá a outra, ó lá, ó lá a outra no canto querendo, mão ali, pega, Liz, deixa eu ver se consigo botar a vassoura aqui, só pra ela tentar pegar, ó lá, irmão, ó lá, Liz, ela vai pegar, vai puxar a vassoura pra fora, ó lá a vassoura, ó lá, Liz, pega Liz, pega Liz, vassoura, só na espreita, no vigia, ó, vassoura, Ita, olha aí que ator o osso dela, o bicho é folgado, cara, ela faz todo o trabalho, ele vai, ó, Liz, vou pegar a vassoura então, vou pegar, ó, vou pegar a vassoura, ó, ó, devagar que o pai não consegue, calma aí, sem pular, você vai machucar o pai Ai, meu Deus One, two, three, come on, boy Olha, até aqui tá pulando, ó, até ali tem, até ali tem, mas ó, olha, olha, que pergoso Vai, Liz, vai, Liz Olha, Liz, pega, cara, ele vai pulando em cima de mim, é melhor parar Vai pegar então, não fica chorando não Olha, 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 o que eu falo Já vai cair, Liz, more, more Vai, Liz Vai, Liz Vai, Liz Vai, Liz Miso, Miso Dan, Dan, mês, mês Mês, mês, mês Dan, Dan Pegava a vassoura, né, meu jeito, é o que eu pegar Ei, ei, sem bagunça Vai, pega, Miss Pega, Miss Pega, Miss Pega, Dan Meu Deus, que a Danara tá com cuidado, quer que ela se esforce Né, Dan? Ai, que lindo Ó, Miss, ó Ó Ó, esse aqui nem meu monte O que vocês querem também? Hã? Vamos então Vamos então, Miso Vamos então, Miso Ei, latido chato Vai Vai pegar 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 Vai, gorda Vai, gorda Ei, chega Chega, chega Vassoura no chão, não Não No chão, não Ó, criançada Ó, no chão, não, né Grace? Vassoura no alto, beleza Vassoura no chão, não Essa é a ordem máxima aqui, entendeu, minhas princesas Minhas princesas Ó, você tá doido do tamanho disso, cara Onde vai parar isso aqui? Santo Deus, dez meizinhos As duas são quase gêmeas, né criançada Sempre foram, vieram duas fêmeas Uma perto da outra ali, ninhada A Cloika, a Rimamari Vinte e nove, vinte e sete de janeiro A Zabuzá Que tá lá na frente, cadê ela? Vou pegar a bengala devagarzinho Zabuzá A Relíquia, que tá com o Caio Em Jumirim As duas é vinte e oito e trinta de março E essas duas é Quatorze E vinte e quatro de maio É muita data pra decolar Dandara, vinte e quatro de março Faz dois anos O Mason faz cinco anos Dia cinco de maio E o Ethan fará Dois anos Dia vinte e nove de outubro De dois mil e vinte e três Vamos então pegar a vassoura Ó, a vassoura tá aqui, ó Ninguém quer pegar, por que será? Por que será que ninguém quer pegar a vassoura? Olha lá Não tá no alto, né, criança? Ó, pra vocês falarem que é porque eu tô perto Você deixa aí, por isso que eles não pegam Ó, seus idiotas ignorantes É domínio Conhecimento É troca Eu confio neles Eles confiam em mim, ó Tá vendo? Eles querem eu Não querem a vassoura Olha lá, vassoura, olha lá Seus idiotas Vão criar Pelo amor de Deus, cara É tão bom criar cachorro, cara É tão gratificante Não fala mal do outro cachorro Eu vou falar uma coisa Eu não tô aguentando também, mano Esses caras criadores Dizem que Cão de guarda Cão de isso Daquilo Da puta que pariu Ô, pra que xingar outro cachorro, cara? Se não lhe agrada Não serve pra função desejada Pra que xingar, cara? E eu acho que porcaria É a primeira pessoa que falou, cara Isso é um reflexo De inferioridade Se você é um ser inferior Aí você quer Ofender os cachorros Ó, uma pula A outra não pula tanto Mas pula Eu não vou ser porcaria Só porque não pula Eu gosto de drive E quem não tem drive Que o Ethan tem Só que ele é muito pesado É até perigoso ele pular Um calor desse ainda Né, imora? E a imora tem de sobra Olha, tá babando Essa não cansa Essa não cansa, papai Aí eu vou falar que é porcaria Só porque não me agrada Não faz o que eu quero Vá tomar no nariz, cara Ó, desculpa aí Tem amigos que são assim, viu? Conhecidos, né? Porque amigo é Deus Conhecido é conhecido Eu não ligo pro amigo, não Meus amigos são esses aqui, ó Eles e Deus, ó Primeiramente Deus Depois eles Depois, ó Deus, minha família Depois meus cachorros Né, viu? Ah, que ensaiam Vem então, papai Ó, vou pegar a garrafa, então Cadê o osso? Cadê o osso? Cadê o osso? Cadê o osso? Ó, ó Ó, ó Cadê o osso? Essa cachorra pega O que eu pegar? Ó, Liz Pegou osso Maury, pneu Pneu Ó lá Saia daí, melu Olha essa cachorra Uma hora vamos grudar ela Só Jesus na casa, né, Itan? Só Jesus na casa, Itan? Eu não consigo andar direito Nem abaixar, cara Isso que é duro Sozinho não dá pra tirar Foto legal Dos monstros Ito Cadê o princesa do pai Cadê o príncipe? É, é Cadê o goitoso do pai? Quer ver ele batendo grito Por causa do osso? Quer ver? Bixinha do terror Olha o tamanho da cabeça Esse aqui, rapaz Você tá doido Vai cair o celular Ai, que lindo, pai Será que pode ser N3, criançada? Será? Defina o trichoco Ó, Itan Ó, papai Aqui E às vezes Onde tem o TAN Fica bem amarelinho Dele Esqueci o nome que é agora Quando tem o TAN É ghost É ghost, né? É ghost É tri fantasma Tri ghost O Hagener também Ó, a mãe dele é uma tri black Vamos ver se vai Se vai vir tri também Né, criançada? Eu acho que vem Mas não vem bastante, né? Tri com tri Tri, tri, tri A mãe da Da Grace É parente distante do Itan Que vem do Akam Né, filho? Então aqui vai dar um Acho que é lá em brinde Mas tem que vir no pedigree Qual o grau parentesco Né, filho? Em brinde não faz não, cara Primeiro tem que tirar as ninhadas Aqui é só o carvão Aí não vejo a hora de lapidar Pra sair o diamante Só o ouro Tamo junto, galera Deus abençoe a todos Pelo amor de Deus Tô passando mal aqui Quenturão tá foda Mas não deixei de mandar conteúdo Pra galera Aí fica atualizado Dos dogs Aí, ó Quem quiser só o diamante, ó O carvão tá aqui E logo terá o diamante Mesô Meso Cadê a Dan? Dan Ai, que lindo Casal 20 aqui, ó Menos 40 dias Pode ter cria Ai, ai, ai Primeiro mês parece que não tem nada Ela já tá redondinha já, ó Depois dos 30 De volta, né, criança? Ó, ó a mesa Dan Muito bem Tchau Tchau Tchau